Pessoal do grupo aí, meu nome é Alexandro e tô no grupo aí, algumas pessoas aqui na minha região me conhecem como Lecão Então assim, o grupo, o curso tem sido espetacular, eu tenho assistido o curso, vi várias coisas, como vocês podem ver aí Tô me recuperando aí de uma cirurgia no ombro, então assim não consegui ainda colocar em prática os fundamentos do curso Mas é um curso excelente, tem uma ótima didática, bem explicado, bem legal E eu pedi uma ajuda ao Marcelo, pra eu poder estar organizando minha marcenaria Eu vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês minha marcenaria Eu ainda não trabalho com a marcenaria, eu utilizo ela como hobby Então esse aqui é o meu espaço Tem ali a serrinha de bancada da Maquita Tem ali um carrinho que eu fiz pra colocar as chapas e as sobras Lá no fundo, lá as duas portas de entrada Aqui eu tenho um painelzinho de ferramentas, algumas ferramentinhas Tem ali a minha meia esquadria da Black & Decker, que eu prefiro, preciso comprar uma outra maior Dando um outro giro aqui, a gente tem ali uma portinha, onde é um banheirinho Aqui um somzinho pra escutar, ali minha serrinha de furaderia de bancada, caixinha de ferramenta Então assim, esse aqui é o apanhado geral da minha marcenaria Aqui é o lugarzinho onde eu tiro um hobby aí, faço umas artimanhas, né? Te dar uma brincada aí, final de semana, dar uma divertida aí pra dar uma distraída Na cabeça, mas enfim, o curso é excelente, o curso é muito bom Eu não vejo a hora de me recuperar aí do cirurgiazinho aí no ombro Rompimento de tendão E começar aí a usar esse material de sobra aí E dar uma brincada, fazer os... Pôr o projeto do curso em prática Exercer o curso legalzinho, fazer ele legal E tá postando mais fotos no grupo, mais vídeos Mais alguma coisa, inclusive até esse carrinho aqui Foi uma ideia que eu... Uma sugestão que eu pedi pro Marcel Pra eu poder tá organizando Ele falou pra mim, então você faça os... O maquinário que você for usar Mesa, bancada Experimenta fazer suspenso Pra você poder remover, né? Ou pra você ter mais facilidade pra limpar Então esse carrinho Eu fiz ele com rodinha embaixo Ele tem umas rodinhas embaixo Depois eu mando umas fotos aí E... Aí o que acontece? A gente... Claro, agora não dá pra mover Que tá cheio de peça Mas ele fica bem mais fácil De ter uma locomoção nele aí E aos pouquinhos eu vou... Organizando aí, né? Dando uma organizada aí no... Meu local de trabalho aí pra... Poder tá começando a... Brincar de vez aí E postar mais coisas no grupo Forte abraço a todos aí Boa semana pra gente aí Vamos que vamos Valeu, Marcelo Todos os integrantes do grupo aí O Ney também Dá uma força bastante aí Muito obrigado aí, rapaziada Fica com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.